Inspire e expire o meu sopro azul de paz. Arcanjo Miguel, canalizado por Rui de Gani em fevereiro de 2018 Eu sou Miguel, guerreiro da paz e seu irmão da luz azul, trazendo informações para vocês e todos. Sempre quando você se pergunta, você tem uma consulta e ela é lançada ao universo e é de nossa alegria responder. E posso dizer de toda nossa alegria, pois quando responde, todos estamos respondendo, pois como você sabe, não há separação. Então, você está perguntando sobre a respiração azul que eu tomo sobre mim para responder, pois este é o meu reino e o que você poderia dizer, assim como você se inscreveu em coisas que eu também me inscrevi. E peço-lhe que tome minha respiração azul, que eu respirei em você e expire. O que acontece, amados, é que os fluxos de energia azul entram no ar e se entrelaçam com as partículas. Sim, você já ouviu falar sobre as partículas de ar e elas começaram a fazer a sua jornada. Assim, quando uma criança ou mesmo um animal entre em contato com essas partículas particulares de ar, o animal é calmo e a criança está calma. E então, eles trazem, ou eu posso dizer, ingerem ou integram ou mesmo herdam essas partículas azules de paz, de calma e se tornam una com seu DNA. E enquanto viajam ou entram em contato com os outros, isso é absorvido por outros que estão à sua volta. Então, não é só que os fluxos azuis permaneçam no ar, eles são respirados por outros. E não só isso, tem um efeito sobre aqueles que o respiraram, quando então é capaz de ser ampliado, pois isso é irradiado. E se você considerar o que chama de um trabalhador leve ou de um dono de amor que trabalha religiosamente com isso. E eu não digo religioso no sentido de entender a religião, que existe uma maneira definida de fazer isso. Pois a religião nunca foi feita para ser colocada em pedra. Sempre deveria ser aberta e ser uma evolução e ser de exploração, pois você entraria nos reinos mais profundos. Mas para aqueles que se ocupam de si mesmos para trabalharem comigo e tomarem a respiração azul que eu tenho dado e expirarem. Não só com cada respiração que você está fazendo, com a intenção de que seja espargido no mundo. Você está ampliando aquela paz dentro do seu eu sagrado. E, portanto, não só você está expurgando e deixando-o entrelaçado com as partículas de ar, para que outros possam respirar. Você, ao mesmo tempo, está irradiando esta paz, pois deve e não pode fazer nada além de afetar todas as partes do seu ser bem amados. Então, quando você respira, esteja consciente do que está respirando, pois você pode chegar a um remendo, partículas no ar, onde não é de maior vibração. Pode haver alguma vibração mais baixa que tenha vindo de pensamentos, palavras ou ações. Então, fique atento ao que está respirando, o que você sente. Mas, se definir a intenção de que você respire a paz como expulso, você vai respirar o amor. Então, essas partículas serão atraídas, pois você é como um ímã que irá trazê-las para si. E, quando você está preso no lugar que pode denominar como o lugar mais baixo, e o que nós também chamaríamos conscientemente, levem as águas azuis da paz que estão dentro de você e expirem para esta situação. Você tem muitas ferramentas que pode usar, e sim, a chama violeta de Saint Germain, as bolhas de ouro de Gabriel, e o elixir de cura verde de Rafael. Mas, estou cheio de alegria e orgulhoso de todos os meus guerreiros, que se lembram de expirar e respirar no meu sopro azul de paz. Então, vá em paz, pois você é amado além da medida. E eu estou em sua dívida, sua dívida pelo amor, pois você deu com amor esta respiração azul. E então, eu levo de volta para você o mesmo Miguel. E então, eu levo de volta para você.